olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal gente no vídeo de hoje como vocês já viram no título é claro que a primeira coisa que vocês vêem eu consegui o meu primeiro emprego sim gente já começa 2017 com emprego sim eu comecei a trabalhar no dia 26 de dezembro é dezembro de dezembro sim depois natal eu tomei eu confundi não sei se é novembro e dezembro mas acho que janeiro fevereiro mas é dezembro mesmo em dezembro sim faltando uma semana para acabar o ano diga se não foi o melhor presente que eu ganhei em 2016 quase 2017 né como eu sou ainda um jovem aprendiz né só trabalho quatro horas sim e eu fui contratado né a empresa que eu fui contratado tem um vínculo com o CEE com o CEE eu sempre falo CEE mas é CEE que tem um vínculo com o CEE né que é aonde eu fiz o meu cadastro que tem vídeo falando né sobre a minha primeira entrevista eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando para vocês passo a passo de como fazer o seu cadastro no CEE que é onde você tem várias oportunidades de fazer entrevista de emprego e foi por aí que eu ganhei o meu emprego o meu contrato não vou falar primeiro a empresa a minha empresa foi a asa branca distribuidora de alimentos aqui de Nossa Senhora do Socorro eu perdi mais um pouquinho longe para mim porque eu tenho que pegar um ônibus para o terminal pegar um ônibus para ir mas gente o meu o meu contrato foi de 24 meses dois anos né mas tem três meses de experiência espero que nesses três meses de experiência já esteja crack porque gente eu não tipo sem fazer nada sabe o que nada eu ainda fico me batendo muito eu fico com vergonha tipo de ficar toda hora pedindo informações chamando tal pessoa faz favor eu fico meio com vergonha né mas eu tenho que perder essa vergonha e eu descobri que já tem gente na empresa que sabe do meu canal eu fiquei eu fiquei mordinho vergonha quando eu descobri uma pessoa não vou falar o nome de menina aqui e tal porque eu não sou obrigado a nada a pessoa chegou para mim assim que eu cheguei assim que eu cheguei né que eu chego bem cedo que eu chego bem cedo não é uma pessoa não é a faxineira viu gente se vocês aí da empresa tá assistindo meu canal não eu fui a faxineira raquel eu quando eu cheguei é isso então a pessoa falou que você tem um canal né eu falei tenho a tata o pessoal falou mas você só gravar o blog na eu falei não grava um monte de coisa no meu canal gente sério nesse dia eu fiquei mordinho vergonha porque eu fiquei meu deus quem daqui sabe que eu tenho um canal quem é que vê os meus vídeos vida louca eu fiquei eu acho que eles vêm assim menino uma pessoa no youtube tão solta e lá tão presa porque a gente ficou muito velho eu fico com muita vergonha sério gente que eu não sei de nada ainda tô aprendendo já tem algumas coisas que eu já consigo fazer assim sozinho tenho minha colinha lá no caderno mas assim ainda tem que aprender muito ainda tem que ficar muito craque a única coisa assim que eu acho um pouco ruim é ligar para o povo porque tem que tem algumas coisas que é para resolver que é ligar para o povo tem umas que é para ligar para o vendedor vendedor liga para você eu não vou nem explicar para você só dizer que eu tô empregado e gente o salário bom assim não é muito mas também é muito pouco né pra mim que não pagou algo que não pagou nada pra mim é ótimo e se você não viu ainda meu vídeo que eu fiz na minha primeira entrevista eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você lá e conferir como foi a minha experiência da minha primeira entrevista e nesse vídeo gente só foi para deixar registrado aqui né o meu primeiro emprego comecei a trabalhar dia 26 de dezembro né na asa branca distribuidoras de alimentos que eu tô suando gente por causa do calor que esse dia tá muito calor muito calor mesmo e hoje eu tô na palcação gente eu tô tão preguiçoso para fazer tudo porque agora trabalho de manhã tive que mudar o horário da escola trabalho de manhã chego já vou para o colégio quando chegou de noite não tenho coragem para fazer nada nem gravar vídeo nem gravar snap mas eu vou voltar com fé em deus eu tô voltando aos poucos com meu canal né espero que esse ano seja o ano trabalhando já estou fazendo alguns projetos para ver se eu consigo comprar iluminação cenário em breve eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram do vídeo se inscreve no canal curte o vídeo compartilhe favorito e um super beijo até os próximos vídeos tchau